gurizada essa dica aí é para vocês que postam vídeos aí no Tik Tok olha a mensagem que apareceu aqui para mim gurizada violação das diretrizes da comunidade vou mostrar aí como você entra com recurso aí para tentar resolver essa situação olha eu abri meu vídeo aí vejo que aparece essa mensagem então aí neste vídeo aí que não tá aparecendo mais que tá aparecendo essa mensagem gurizada você vai vir aqui ó deixa eu mostrar para você está vendo aqui embaixo aqui essa linha vermelha tem um izinho aqui ó clica nele aí clica nele clica aí vejo que veio aqui ó vídeo removido removido este vídeo viola a nossa diretriz e vejo que aqui tem duas opções aqui ó concordo ou discordo tá vendo aqui embaixo aqui gurizada então você vai marcar discordo tá ok com discordo aqui gurizada você vai escolher a situação que mais se aplica no seu caso aí no meu caso sempre que eu vou entrar com um recurso eu uso essa opção aqui ó quer ver se eu mostrar para vocês aqui a qual que eu uso ó é essa daqui ó meu vídeo está publicado em outras plataformas sem problema tá vendo então clico aqui olha só agora eu vou aqui em enviar beleza olha só foi enviado ali porém gurizada agora tem a opção aqui de concluir ou de enviar recurso vai enviar recurso e agora gurizada você vai por um motivo aí do recurso vai escrever aí porque que você acha que o seu vídeo é não precisava ter sido bloqueado né aí você vai escrever nesse campo aqui em detalhes aí ó 200 caracteres aí para você escrever deixa eu colocar aqui a minha mensagem olha só coloquei aqui ó olá meu vídeo não viola as diretrizes da comunidade ele está postado em outras plataformas sem problemas peço que vejam o meu vídeo revejam né aí vamos colocar aqui continuar beleza olha só solicitar análise apareceu aqui tá então aqui basta você agora clicar nesse botãozão vermelho aqui que ele vai enviar agora gurizada para solicitação de análise eles vão rever o seu vídeo e se for o caso eles vão então olha recurso recebido olha só tá vendo aí eles vão rever e vão se for o caso ali é liberar o seu vídeo para as pessoas assistirem aí normalmente gurizada beleza esse era o era a dica de hoje espero que gostem se gostou se inscreva aí no canal deixa seu like até o próximo vídeo tchau tchau tchau